De volta à nossa saga, já fizemos a modelagem, a retopologia, e agora iremos para um dos vídeos mais pedidos, que é... De texturização. E dá glória! E confesso que eu fiquei na dúvida se eu iria desenvolver texturas realistas ou cartum pra fazer esse vídeo. Então eu decidi que... Eu vou fazer os dois e vocês decidem qual utilizar. Sim, isso mesmo. Eu vou fazer os dois estilos e você decide qual usar. Então bora começar? Primeiro de tudo, vamos abrir o modelo aqui no Substance. Você clica em Bake Mesh Maps, em Output Size, cola aqui em 4096, que vai ser o formato que eu vou trabalhar. E clicando aqui, pra ele abrir essa janela, onde você pode importar o seu modelo High Poly pra transferir os detalhes pro Low Poly. Vai aqui pra o Anti-Alize, eu sempre gosto de deixar o Samples 2x2, eu ativo o Rate, se desativo o ID. E clico em Bake Select Textures. Vamos adiantar um pouco o vídeo aqui pra ficar mais rápido. Mas basicamente é isso. Você tá transferindo todos os seus detalhes do High Poly pro Low Poly e poder trabalhar nele sem problema nenhum. Já concluiu aqui. Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar um mapa de Displacement e jogar aqui. E nessa aba aqui, pode botar em Textry. E aqui, pode botar a Currently Section e importar. Esse é um mapa de Displacement que a gente vai usar pra pegar os detalhes dos poros e das cavidades que eu criei lá no ZBrush. Então, a gente pode criar outra Layer aqui, ó. E vir aqui embaixo, eu posso desabilitar todas essas opções sem problema nenhum e deixar só o Hates e jogar aqui. Então, primeiramente você não vai ver nada porque a gente vai ter que botar um Levels pra ele fazer a variação de intensidade. Então, eu adiciono o Levels. E a princípio não faz nada. Tá vendo que ele tá no Basic Coloury, então o Mood pra opção Hates é só mexer nos parâmetros. E aí que as coisas começam a funcionar. E pronto. Acho que já tá bem bom assim. Pode ver que ele tem intensidade muito forte, fraca e dá pra você alterar. Mas vamos deixar assim mesmo. Eu posso colocar ele dentro de um grupo e deixar ele separado. E eu criei outra Layer. E dentro dessa Layer, eu vou botar o nosso primeiro cor, que vai ser o vermelho. Porque quando você cria uma textura de pele a partir do zero, tem algumas cores que você precisa obedecer. Que é o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho vai pras partes onde tem mais carne. O azul vai pras áreas mais escuras da pele, como as regiões do olho e algumas partes ao redor da boca. E o amarelo é pras partes que tem mais contato com o osso da pele. Nessa imagem aqui, ilustrada, você pode ver muito bem como que isso funciona. E eu uso como base em todos os modelos quando eu quero criar uma textura de pele do zero. E outra textura que eu gosto de criar é mais um vermelho. Que esse vermelho vai ser um pouco mais claro. Que ele vai pegar todas as cavidades do nosso modelo. Então eu posso botar aqui um red light, que vai ser um pouco mais claro. E eu vou adicionar uma máscara nele, que essa máscara vai ser de cavidade. Pode ser esse mesmo, e ver como é que funciona. Porque eu só quero mesmo pegar a cavidade do rosto dela. Acho que esse tá bom, só vou ajustar um pouco os valores aqui, dentro do Mask Editor. E eu acho que assim tá legal. Esse vermelho mais claro, ele vai ser uma variação do meu vermelho de fundo. Ele vai pegar umas partes mais claras, dando uma intensidade diferente na textura de pele. Crio mais uma layer, agora com uma cor azul. Faço uma variação de roughness, porque essas partes azuis geralmente elas são mais ásperas e não tem tanto brilho. Crio uma black mask e adiciono um paint na máscara. E adiciono uma opção de pincel, que eu vou utilizar basicamente para todas as camadas que eu vou criar a partir de agora. E é só começar a pintar nas regiões mais escuras do corpo, como por exemplo os olhos, ao redor da boca também. É legal a gente passar um pouco dessa camada aí. E para os homens vai ser aquela marca de barba. Então geralmente pinta ao redor de todo o queixo e a mandíbula, mas não é o nosso caso. Eu gosto de utilizar também um pouco dentro da orelha. E ao redor dos lábios, mas com a intensidade mais fraca. Basicamente é isso, eu vou mudar um pouco aqui a intensidade do environment, só para a gente conseguir visualizar melhor. E vou criar mais uma camada com a cor amarela, que é a parte que eu vou pintar das regiões mais próximas do osso. E faço a mesma coisa, crio uma black mask com um paint. Pinto a região da testa, a base do nariz, onde tem o osso e as protuberâncias da bochecha. E algumas regiões que tem cartilagem também eu acho legal de pintar, como por exemplo a orelha. Essa parte que a gente chama de saboneteira também, que tem um osso protuberante. Eu pinto toda a região do crânio, que essa parte do tecido da pele é um pouco mais fina em comparação com o resto do corpo, já que não tem músculo. E com isso eu vou gerando algumas variações de pele, que você vai notar com o avanço das etapas como elas irão funcionar. Também resolvo fazer alguns retoques aqui no padrão azul, nas partes com mais cavidades. Para dar uma intensidade na cor diferenciada. E com isso eu vou criar um grupo e colocar todas as informações do amarelo, azul e o vermelho dentro dela. Agora eu vou escolher minha cor base para pintar toda a pele do modelo. E eu faço algumas mudanças na roughness e desativo algumas opções, como o rate. E eu vou pintar por toda essa camada amarela, azul e vermelha que eu criei anteriormente. Vou usar a mesma opção de pincel e eu vou deixar ele bem sharp mesmo. E eu vou pintar dessa forma aqui, que ele vai transparecer tanto a pintura que eu fiz por baixo, quanto a nova que eu vou botar por cima. E vocês vão notar a diferença que vai causar no seu modelo, vai dar uma percepção totalmente diferente. Se eu colocasse apenas o base color, ao invés de pintar uma camada de cores por baixo. Depois da pintura concluída, adivinha o que vamos fazer? Sim, criar mais uma camada de vermelho. E essa será apenas uma camada de retoque. Eu vou pintar as principais partes onde demonstram ser mais avermelhadas, como o nariz e a bochecha. Porque é a parte onde tem mais circulação de sangue e mais carne e músculo por ali. E também irei deixar o tom avermelhado nos lábios. Depois disso eu crio mais uma layer agora para o azul. Eu vou deixar ele um tom mais rocheado. E vão ser para as mesmas regiões de anteriormente, só que com mais sutileza para dar mais proeminência nos detalhes. Então novamente crio uma black mask e adiciono um paint. E começo a pintar todas as regiões que eu falei. No momento eu não me preocupo tanto com as outras camadas como roughness, normal map e height. Pois eu só estou fazendo a parte da base color para depois a gente trabalhar as outras partes. Então eu pinto toda essa região dos olhos e também ao redor da boca. Decido colocar um pouco dentro da orelha também, como anteriormente, só que com um tom mais arrocheado. E agora vocês devem adivinhar o que eu vou fazer, né? Criar mais uma layer agora com a cor amarela para fazer novamente os detalhes do amarelo. E você se pergunta, ué, por que eu pintei por baixo e agora eu estou pintando por cima novamente? Bom, as camadas anteriores de baixo da pele, que são as coloridas, foi para dar uma quebra na padronagem de cor do base color. E a por cima é só para dar um detalhe maior, realçando tudo que eu já havia feito. E dentro dessa camada de detalhes que eu criei, eu posso criar um blur, que vai deixar a nossa pintura mais suavizada e não tão rígida, causando um efeito mais agradável ao olhar. Então para essa aba de detalhes, você cria o teu grupo para inserir todas as camadas que foram criadas anteriormente. E o bom é botar tudo em Pass Through, para não ter nenhum problema na hora de você selecionar os grupos. E se você criar mais uma layer, essa vai ser a linha dos pigmentos que a gente vai inserir para dar uma quebra na padronagem que a gente criou da textura. Por mais que havíamos criado as texturas de cores, do amarelo, o azul e o vermelho, a gente precisa criar esses pigmentos que vão ser pontos estratégicos para dar uma quebra na superfície do seu modelo. Bota uma black mask, insira um pen, seleciona esse dots aqui como pincel e começa a pintar a superfície do modelo. Ele também vai ser utilizado para dar uma quebra no roughness, então a gente já pode deixar separado já para esse tipo de efeito também. E eu começo a fazer essa pintura totalmente rígida e depois eu vou alterando os valores de opacidade para mesclar com a textura criada anteriormente. Se caso você não estiver conseguindo visualizar muito bem, você pode trocar a parte de visualização na viewport para roughness e alterar os valores aqui de intensidade e começar a pintar sem problema nenhum. Agora reduzindo um pouco a opacidade, dá para ver como é que ficou o efeito. Deixa algo bem natural assim mesmo, como se fosse os pigmentos da pele. Outra coisa que você pode fazer é adicionar um filtro de blur para deixar isso aqui um pouco mais suave. Eu acho que já está bom e a gente pode criar mais uma layer com pigmento. Ele vai ser basicamente o mesmo do que o anterior, só que eu vou botar uma tonalidade diferente e uma intensidade diferente também, tanto na camada de base color quanto na de roughness. Ele vai ser um pouquinho mais claro e a gente vai usar para dar uma quebra no padrão também. Eu vou criar outra layer aqui também, essa vai ser uma layer de cavidade. Eu vou pegar toda a parte, a região dos olhos e ao redor do nariz, todas as partes que tem cavidade para deixar com uma tonalidade diferente. Então eu vou botar um pouquinho mais escuro, vou adicionar uma cavidade aqui diretamente na nossa máscara. E o propósito disso é para escurecer algumas partes mesmo do corpo. A gente pode variar um pouco aqui a parte de base color, a intensidade do roughness também, para deixar isso um pouco mais áspero, não tanto brilhoso. Pode ver como é que está aqui na outra visualização. E eu posso alterar os valores diretamente no Mask Editor também. E por fim, eu posso adicionar um filtro de blur e alterar um pouco essa intensidade, botando ele como um multiply. Pode ver que ele dá um efeito parecido, como se fosse um mapa de ambiente oclusion, mas ele é utilizado somente para você deixar uma tonalidade diferente para essas áreas mais profundas do rosto. Eu acho que dá um efeito bem legal. Você pode adicionar também um paint em cima dessa layer para tirar algumas partes que não ficou tão legal, como por exemplo aqui. E refinamos todas essas áreas para dar um efeito mais aceitável. Outra coisa que eu fiz foi inserir mais uma layer aqui para os sinais do rosto. Então, como anteriormente, eu inseri uma black mask e um paint e eu comecei a pintar todas essas áreas para inserir os sinais. E outra coisa que vocês podem fazer para dar uma protuberância, mudar os valores do rate, que já vai dar um efeito diferente. Então, eu inseri todos esses detalhes de cavidade e de pigmento em um novo grupo e comecei a trabalhar na variação de pigmento através de uma layer vermelha. E diferente das outras, nessa layer eu inseri mais um fio e nesse fio me permite inserir um valor no grayscale, que seria uma textura. E essa textura a gente usa para fazer a variação nos parâmetros, tanto no balance quanto no contraste, para dar uma quebra de padronagem. Que eu vou deixar esse canal com a cor vermelha e vou mudar para o multiply, para dar um contraste diferenciado em relação a todas as outras camadas que eu havia criado anteriormente. Eu posso inserir também um blur, para dar uma suavidade na intensidade e diminuir a influência da opacidade. Bom, agora eu vou criar mais uma layer, que vai ser as camadas que vão dar diferenciação da cor da boca. Eu vou trabalhar tanto com o roughness e o base color, para dar uma tonalidade diferente. Serão basicamente duas. Eu vou usar a primeira para fazer a cor padrão da boca. E a segunda para dar um efeito mais claro, dando variação na intensidade. E por fim, eu criei só mais uma layer. Foi um grupo de duas layers, onde eu trabalhei com a camada de maquiagem, mas foi por opção minha. Eu queria dar uma diferenciação nesse modelo. Resolvi fazer essas duas camadas para ver como é que iria ficar. Mas você pode escolher se pode fazer isso ou não. Então fica a seu critério. E agora eu estou mostrando para vocês o resultado que eu tive em todas as camadas. Essas texturas vão ser geradas para fazer o nosso render lá no Blender. Então, tanto o base color, quanto o metallic, o roughness, o normal map e o height estão aqui para vocês visualizarem. E terem base no que eu trabalhei e qual a intensidade dos fatores que eu utilizei para gerar o resultado final. Mas agora vamos ver a parte de texturização do nosso personagem cartoon. Para a parte cartoon é um pouco mais simples. Eu só vou setar a cor base do modelo. E o que a gente vai fazer vai ser colocar todas as cores amarelo, azul e vermelho por cima dela, ao invés de botar por baixo como foi no anterior. Eu começo então criando uma leira amarela. Colocando uma black mask junto com o paint. E eu adiciono um blur também. E eu troco o modo de visualização da viewport para base color. Porque é como vai ser gerado nossas texturas e é como a gente vai interpretar lá no render. E fica mais fácil de visualizar até para criar os mapas de claridade, de sombreamento. Isso aqui é uma pintura handmade. Então você vai ter que ter base nisso para conseguir visualizar e gerar suas texturas de uma forma que interprete a luminosidade. Tanto da luz, quanto as sombras que vão ser geradas com isso. Já que no modo de visualização do render a gente não vai usar nenhum tipo de luz para iluminar a cena. Apenas o shader que você vai criar aqui do seu modelo. E eu pinto todas as partes que eu havia mostrado anteriormente. Então não tem muita coisa de nova. É apenas uma forma diferente de fazer. Uma forma diferente de fazer essa pintura para ser gerada nossa textura para fazer o render lá no blender. Depois de ter colocado as cores azul, amarelo e vermelho. Eu vou começar a fazer uma outra layer aqui só com a camada de luminosidade. Que eu vou pintar em algumas áreas da testa e do nariz. Para dar a impressão do que a luz está batendo na parte de cima do rosto. E eu pinto toda essa região em torno do rosto. Da testa, tanto da bochecha e também a base da orelha. Algumas regiões do queixo. E são essas áreas onde a luminosidade geralmente bate. Causando um efeito mais claro em comparação com o resto da superfície da pele. E nesse ponto eu crio também outra layer para pegar a cavidade da rosto. Que vai ser utilizado para dar um sombreamento e um contorno no volume do rosto. Seria as dobras do nariz ou da boca. E os dos olhos também. Então é só você adicionar um Cavity Mask aí. E botar um pouco de blur. E fazer a alteração desses parâmetros que vai dar o resultado que você espera. E além disso eu crio outra layer. Que vai ser contorno da nossa linha interior. Eu vou utilizar esse pincel para dar o sombreamento na parte de baixo do nariz. E também na parte inferior da boca. E você também pode descer e utilizar para fazer na parte inferior do seu queixo. E o do pescoço para dar uma impressão de sombra. Bom, depois desses efeitos de luminosidade e sombreamento. Eu optei por fazer outra layer. Que eu vou continuar botando os detalhes de linhas. Para dar a demarcação das edges do rosto. Para ver se fica um efeito de HQ. Como se tivesse saído de revistas em quadrinhos. E tudo isso a gente faz manualmente. E esse foi o resultado final que eu obtive. Eu aproveitei para usar o mesmo pincel e fazer a sobrancelha. E dar essa demarcação aqui do lápis do contorno do rosto. Que vai para o nariz e a base também da boca. Eu apenas criei uma layer com uma black mask e um paint. Eu tentei utilizar uma máscara para pegar as edges. Mas não ficou tão legal. Então eu tive que dar um realce com a ferramenta de paint aqui. Para fazer a pintura do contorno da face. Vocês podem ver que está dessa forma aqui. Sem o refinamento com o pincel. E depois de ter refinado. Já deu uma característica totalmente diferente ao modelo. Eu vou pegar todas essas texturas agora. Montar uma cena de iluminação lá no Blender. E ver como é que isso vai ficar. E esses foram os resultados que eu obtive com as texturas que a gente criou. E para saber mais sobre a criação dos shaders no Blender. E como criar sua cena para render. Fica ligado no próximo vídeo para nós darmos continuidade no processo. Então até lá.